Oi gente, aqui é a Bibi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal, dessa vez é o Egg Warsin e hoje estamos aqui com o Pato Oi, eu sou a Bibi E a Coelha E aí pessoal? E aí pessoal? Coelha falando Oi gente, aqui é a Bibi, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu tenho o Down assinado Ah, Coelha Ei, eu sou a Coelha, eu tentei ser engraçada agora, vai largar o YouTube e virar comediante Ei, entretenimento Nossa, que bosta, Bibi Galera, hoje nós iremos jogar um Egg Wars bonito, maravilhoso, então a gente vai entrar em uma partida e nós já voltamos Beleza galera, entramos aqui em uma partida, entramos no mapa Space, que eu gosto pra caramba E meu Deus, eu já vou pegar aqui o bagulho de Iron, porque o... Ah não, sai Pato, sai Vamos então Pato, vai ter volta, tá bom? Vai ter volta, só queria dizer isso Sai Coelha, vou ficar batendo na sua... Nada Opa Vamos lá, ô galera, vai pegando o Irons aí Tira a bunda Vamos lá Cadê? Só tem a gente, nosso time? Não, tem mais um cara, só que ele tá meio away Ele tá tipo ali em cima sem fazer nada Obrigado cara, tá ajudando bastante o time, é nóis hein Vamos lá Caraca galera, vamos, vamos Dá Iron pra mim fazer ponte, ponte Iron Ponte Meu Deus cara, meu Deus cara Por que você tá dando isso de Bibi? Eu tô travada véi, ó Pronto Meu Deus véi Desboguei Desboguei, pronto Desboguei, caraca eu tava bugada mano Tava bem triste já Coelha, faz o seguinte Eu tô agora indo pro bagulho de Dimas Pra gente E agora Eu vou lá pro meio Porque eu preciso pegar 5 Dimas pra ativar o nosso bagulho de Dima Ok? Eu vou com você, espera que eu vou com você pra te ajudar Boa, boa Ô Pato Não, nada Mano, quando eu joguei com o Matheus nesse mapa, na live A gente imitou muito por quê? Porque a gente upou muito o bagulho de ouro e fez tipo 3 camadas de obsidian pra proteger o ovo É, exatamente, eu também ia falar isso, que a gente tinha que fazer obsidian Meu, se proteger o ovo não tem como morrer, a gente pode morrer 30 vezes que eles nunca vão quebrar o ovo É muito difícil, tá ligado? Tá, cadê você? Eu tô chegando no meio já, tomara, eu acho Aí, cheguei! Caraca, foi easy, foi easy, foi easy Tá, tô chegando com você, vai Ih, tem cara lá embaixo já Ferrou, galera Vamos, eu tô chegando Deixa eu pegar esses ouros aqui, deixa eu pegar esses ouros aqui Agora eu vou subir lá Sai, cara, sai, cara Você não vai pegar o Dima, não Ó, filho da mãe pegou o Dima, velho Ah, vai tomar Vai tomar agora Vai tomar agora Agora você morre Agora você morre, queridinho Ah, ele tá voltando pra ilha dele, velho Ah, galera Ele roubou o meu Dimas Tá, vou pegar esses Dimas aqui então Eu tô pegando o Dima aqui, eu tô pegando o Dima aqui Tá, você pegou quantos? Quatro Tá, então vamos, vamos pra nossa ilha Vamos pra nossa ilha Você tem um? Hã? Você tem um aí? Tenho dois, tenho dois Ah, peguei cinco Boa, boa Volta pra ilha então, Pato Tô voltando, tô voltando GG Só não sei onde é que eu volto Ah, já cheguei Boa A gente é azul, né? É, a gente é azul, então é aqui nossa ilha Boa, eu amo o time azul nesse mapa, sério É o melhor que tem Eu queria falar não, mas o carinha não tá chutando em nada É, ele tá meio... Ele tá pegando os ouros aqui Eu não sei o que ele tá fazendo com os ouros Vai, Pato, ativa Tô com fome Ativa aí, ativa aí Ativei, beleza Ele tá fazendo o obsidian, né? Pra proteger o ovo, pelo jeito Não tá não Ih, amigo Pó Coelha, me dá os ouros que você pegou já Me dá os ouros Só... Pera Aê Eu coloquei uma obsidian lá Boa, boa, boa Vou já... Ah, vou esperar mais um aqui Boa, vou botar mais duas obsidian Aí já é bastante GG Mano, fica olhando o ovo Porque a qualquer momento pode chegar alguém aqui Vamos lá É, você é alguém Mano, eu amo esse minigame Eu tô pegando diamante agora Galera, se vocês curtem esse minigame Por favor, deixem aí nos comentários Porque eu curto pra caramba E se eu pudesse trazer todo dia, juro Juro que eu trazia todo dia se eu pudesse Mano, o cara do nosso time tá tentando me matar, Bibi Ele é inteligente demais Como assim, velho Que cara doido Então tá bom, né, cara Então tá bom, né Vamos lá Você morreu? Poxa vida, hein, coelha Meu Deus Eu tava na ilha do outro lá Ai, que oitinho Quase que eu fiz um trilhão de picaretas, juro Quase que eu fiz um milhão de picaretas Gastei todo o iron, quase Meu Deus Tá, eu vou pegar os coisas que faltam lá Quantos diários você já tem aí? Eu tenho oito dimas e um iron só Tá, eu vou fazer então a espada aqui de pedra Eu vou evoluir a espada Eu vou evoluir o gerador de dimas aqui, mano Tá, galera Eu acho que eu vou pro meio, hein Eu acho que eu vou pro meio Dar uma imitada lá no meio Tá, eu já peguei Evolui ele pro nível 2 Agora vai sair mais rápido O que a gente pode comprar de bom Além de maçã dourada? Ah, é full ferro, né Uhum Tá, tô indo pro meio então, galera A coelha tá morrendo ali Tô não, tô não Tô não olhando os caras O cara tá vindo aqui Ai, cai Nossa, eu sou mita, véi Agora o menino é mita, véi Do bem o cara quebrando o bloco embaixo dele Na moral, na moral, na moral Na moral, quem é esse time sem bibi? Mano, esse cara do nosso time Melhor time Eu quero muito matar esse cara, véi Na moral Chora, coelha, chora Calma Meu Deus, já vou pegar aqui esses ouros E vou pegar esses dimas aqui que tem mais um pouco Não dá pra pegar a dimas da nossa ilha Porque o cara é burro e tá parado lá em cima E nem ajuda, nem peida, nem caga Calma, vamos lá Tô pegando aqui bastante irons Meu Deus, tem um cara aqui Ele tá full iron Sai Já tem nego full iron? Caraca Meu, me ajuda, me ajuda Tem um full iron atrás de mim E eles tão... E ele tá vindo pegar mais coisas Aí, ele voltou, ele voltou Não, não tem, não tem Como o cara tá full iron? Não sei, velho O cara mitou, na moral Ou ele não tem time ou... Cara, na moral, amigo Sai daqui, por favor Sai, sai, cara Mano, não foi nem você Mano, não foi nem você que liberou esse Dima Então sai daqui Nossa, tô bem puta com esse cara, na moral Mano, tem que ser gringo, né, véi Qual é o nick dele? Qual é o nick dele? Na moral, véi Eu vou matar esse cara Sai, por favor, cara Mano, que cara irritante, véi Na moral Nossa, é muito ruim jogar com esses gringos Boa, tô pegando o Dima agora, Boroca Tô pegando tudo Tô pegando tudo, seu Dima Pode ficar parado aí que você não vai pegar Eita, pegando o filho da mãe Tô pegando agora, tô pegando Chora, chora, amigo Chora Caraca, vamos Eu acho que eu vou lá pro meio que eu tô bem forte agora Ai Tô por grada no chão Vamos, 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 vamos Muito obrigada, senhor Mano, vamos Só preciso de mais dois rimas pro pau Tira essa bunda daqui, velho Pelo amor, que cara chato Peguei Eu peguei um aqui Boa, boa, Pato, me dá um Me dá um Boa Cara, cara chato, velho Nem mexe a bunda Sai, pelo menos da frente Ah, já tá Ele tá tentando te bater Ele tá tentando me bater, mano Ele não sabe o que tá fazendo Mano, seu otário Se é otário Mano, na moral, tô bem puto com esse cara Tô com vontade de dar um soco na cara dele Esse cara não sabe a mínima do que tá fazendo, mano Meu Deus do céu Tem que ser gringo, né, velho Tem que ser gringo pra fazer Nossa, mano Nossa, na moral, tô bem puto com isso Ah, eu tô no meio, Bibi Eu tô no meio, Bibi Pronto, pei mais um pouquinho de ouro Muito obrigada, senhora Muito de nada, senhora Vamos lá Caraca, que raiva desse moleque, velho Tá, eu tô lá no meio Falta quantos obsidian pra proteger o ovo? Não faço ideia, mano Quanto mais, melhor Já tá upado totalmente o nosso bagulho? De... Tá De tima? Não De ouro? De ouro, tá Então agora tá uma bala, né? Tá Tá rapidão Tá, falta mais dois aqui Faz o máximo possível Já fiz dois aqui Tá, beleza Cobre aí Cuidado, coelha Eu tô matando o cara aqui no meio Boa Boa, boa, boa Tá, beleza Eu vou pegando os ouros lá em cima Porque o cara não tira a bunda do gerador de... O clipe você quer apostar aqui Ele vai fazer um fuairo Ele vai fazer um fuairo E vai estar cagando pra gente Ele vai querer ir pro meio E vai morrer de primeira Não, ele vai fazer isso Ele é um burroca Ele é um burroca Tomara que ele morra, meu Tomara que ele morra Nossa, que raiva desse cara É, realmente É 99% de... Aí, o foda é que ele vai morrer 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Nessa música, Bibi Você viu a resposta a essa música? Nunca vi Ficou muito foda Eu tô na ilha, certo? Não, eu fui pra ilha errada Meu Deus Quero ver depois, então Toma cuidado Eu fui pra ilha errada Roubei os diamantes e saí fora Ai, tem um carinha aqui Tem um carinha aqui Ah, vou morrer não Cadê, cadê, cadê? Ele tá quebrando Ele tá quebrando nossa ilha Ah, mano, esse cara tá de sacanagem Ah, não Ele é do verde Eu falo no verde Ah, não Eu tinha 30 diamantes Caraca, você tinha 30 diamantes e morreu? Você é um imposto Eu tava sem comida Eu não levei comida Ah, mentira, velho Ah, o carinha aqui Não deixe ele quebrar ovo Ah, matou ele, matou Nossa, como assim? O cara me deu uma roupa Combeu ele com a mão Combeu ele com a mão Sai daqui, mano O cara acho que é quem, velho Pronto, tirou a bunda do bagulho de Dima Agora é meu Agora eu quero ver Agora ele botou a bunda no de gold Botou a bunda no de gold Ah, não Ah, não, é sério isso? É, foi exatamente isso Ele foi pro meio, morreu E veio pra cá pegar os gold Sai, filha da mãe Não, pera Ele não morreu, né, velho Ah, velho Ah, não Que otário esse... Mano, eu tô com vontade de dar um soco na cara dele Juro Um soco Bem forte Esse menino tem lepra Eu não sei que doença que a mãe dele deu Nossa, que raiva, velho Caraca, cara chato Tá um bebê de presente pra você O que, o que, o que? Uma maçã Mano, eu tô quase tentando quebrar o meu próprio ovo Só pra matar esse cara, velho Boa, boa Agora ele tirou a bunda de ouro e foi no de dima Meu Deus Cara irritante, velho Que cara irritante Nossa, tem um raio no meio Caraca Me dá, eu preciso de mais quatro ou três ou dois ouros Boa Boa, boa, boa Beleza Agora eu vou fazer só mais um pouquinho de obsidian E eu vou agora pro meio, mano E ele foi sentar a bunda lá no dima É, exatamente o que eu falei Ah, que cara chato, velho Nossa, se eu tivesse pegado aquela Ai, quando vai ver não é gringo, né? É inscrito Quando vai ver é inscrito Não, inscrito, mano Vocês são lindos Nunca vou xingar vocês Não, esse sistema é inteligente Só falar que a coelha é bonita Aí eu xingo Aí eu xingo Você fala que a coelha é bonita Aí eu xingo Ah, mas é, mano Nossa Revelações em pleno vídeo Nossa, galera Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Falou que quer casar Falou que quer casar Ainda não Nossa, o pato tá... Mano, vai rolar treta agora Ui e pato... Não Ui contra... É... Pato contra Ui em busca da coelha Mano, quem briga pela coelha? Na moral, na moral Eu brinco pra vocês Eu brinco Meu Deus, cara O pato falou que quer pegar a coelha Eu quero mesmo E o beijinho Que tá colocando a rocha aqui do lado Mano, vocês tão ouvindo? Boa, coelha Boa, jogou muito Meu Deus Ó o vizinho Eu tava dando zoom na outra ilha Ah, olha esse vizinho, mano Olha esse vizinho O cara errou a flecha aqui Colocando a rocha aqui no bagulho Você tá de sacanagem, né, vizinho? A rocha A rocha A rocha Não, ainda... Ó, falta mais Só que ela gosta Meu Deus, falta... Você gosta? Então... Beijinho na boquinha Faz a rocha Meu Deus, a coelha é muito... A coelha tá se soltando ainda A coelha tá se soltando Na moral Não começou a olhar tímida, pá Começando a se soltar, hein, coelha Tá estranho isso É o pato Tá estranho O poder do pato Deve ser Nossa O cara tá pro aero de novo Segunda vez, já Segunda vez... Ah, mano, na moral Na moral, na moral Eu vou tirar... Quando ele estiver atravessando a ponte Vamos tirar o bloco de baixo dele? Vamos 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 Aí ele vai renascer E vai pegar tudo de novo, mano Aí ele vai começar a quebrar as ovizinhas Pra deixar livre o nosso ovo, tá ligado? Nossa Eu quero lembrar Se ele fizer isso Eu não vou sair do Dima mais Vou ficar aqui camperando Sabe com quantos Dimas aí, coelha? 16 17 Deixa eu pegar mais dois Eu preciso de mais dois Eu quero pegar uma espada de diamante Mais um só Falta mais um Boa, peguei Vou opar mais um Nosso ouro, hein? Nossa, nosso ouro vai ficar OP, velho Nosso ouro... Ah, meu Deus Sai daqui, cara Nossa Ele tá aí? Tá Chora, então, né, coelha Pronto, mano Upei o ouro Agora tá fazendo um por segundo Caraca, mano Tá fazendo um ouro por segundo Dois Três Quatro Cinco Não, tá fazendo dois por segundo, velho Dois por segundo Olha isso Ah, mano Não vou ficar aqui parado, não Não veio nada pra mim Caraca, mano Olha isso, mano Meu Deus Vou pegar quarentinha Pegar quarentinha de ouro E vou vazar Ele nem deve estar com o chat ligado, não Que eu xinguei até a avó dele aí no chat Vamos lá Caraca Gente Olha isso Tá muito OP a nossa produção de bagulho agora Juro Sabe o que vocês podem fazer? Me trancar aqui dentro Aqui no Calma Imagina Nossa, velho Aí ele quebra Voltar o visídeo assim Voltando a coelha Aí surprise Que a coelha lá dentro Ela toma um papo e morre Vamos fazer Gente, olha o que a gente pode fazer O vermelho foi pro planeta lá A gente pode ir pro planeta E ir pro vermelho Uuuuh Verdade Mas calma Espera Espera pra vocês ir só mais um pouco de ouro Eles tão boiando lá Eles tão tipo Fazendo uma casa Mais um pouquinho de ouro Você tem quanto diamante aí? 40 Me dá um pouquinho Não Só pra me comprar uma espada de timo A espada é 12 hoje no momento Eu sei Aí eu te dou o resto Aí te dou o resto Ah, ia comprar baú Ia comprar baú Quase que eu comprei O visito Na verdade é baú que eu ia comprar Tá Pegar dois baús aqui O foda é que se você comprar baú Aquele viado Ele vai cagar o pau Esconde, esconde baú Vai mesmo Vamos esconder Nossa Eu comprei três capacetes de ar Sem querer Pega um BB Caraca Ó, o careta vindo aqui O careta vindo aqui Ele tem espada Eu não tenho Sério mesmo? É a espada Careta, sei lá o que que é Eu vou ficar aqui Pra não perder os Dimas Calma Mata ele lá, pato Espera Pega isso aqui Pega o seu capacete aí Caraca Pronto, galera Já era Não era não Ele tá aqui? Pronto, matei Eu dropei um capacete de ar Ali pra você E o retardado Caraca, tão imitando, galera Sério Eu acho que essa é nossa, hein Olha, não quebraram nenhum ovo ainda Ai, filha da mãe Não quebraram nenhum ovo ainda Nenhum Absolutamente nenhum Mano Esse cara tá dando raiva? Vamos lá Cara, idiota Calma Calma Só mais um, beleza Vazei Agora eu vou fazer mais um pouquinho de Obsidian, cara Só mais um pouco de Obsidian E aí é GG Vamos lá Beleza Obsidian Obsidian De boa Ok Acho que agora tá de boa Agora tá de boa Calma Calma, calma Ponte, ponte Ponte Ah, ele tá vindo aqui de novo Ele tá vindo aqui de novo Caraca, que filho da mãe Cara, ali no planeta, mano Calma Calma, galera Calma, vai dar tudo certo Vamos ganhar Ó, ele vai pro meio Gente, eu não tô com nada de Dima, tá? Então, é... Alguém tem alguma coisa aí? Se precisar, vem aqui, Vivi Mano, tá upado no máximo o nosso bagulho? O de Dima, sim Tá Ô, Vivi, vem cá Você quer peitoral de ar Aham Bota no baú as coisas aí que vocês têm em excesso, tá ligado? Sai da ti, desgraça Pega Meu Deus, eu vou dar um soco na cara desse cara Vou peitoral aqui atrás, ó, Vivi Na moral, velho Eu vou dar um soco nesse cara A gente vai perder por causa desse cara Óbvio que a gente vai perder por causa desse cara Ele é um boroca Pega o beitoral Ô, obrigada Nossa, beleza Pera, deixa eu descobrir uma coisa Mano, meu Deus Quero matar esse cara Ah, no chão Ah, dane-se Eu vou colocar aqui mesmo Fazer um caixote mesmo de obsidian Caraca, galera Fizemos... Mano, olha o quanto que nosso bagulho tá protegido Sério Tá muito protegido Tá tentando matar a coelha ainda, mano Tá muito protegido A gente não percebeu que a gente é do mesmo time É, eu acho que ele não percebeu ainda Acho que ele tá falando Mano, deixa eu ir, vai Eu sou uma criança de dois anos Acho que eu sei jogar Minecraft Eu tenho um peido na cabeça Sai daqui, desgraça Qual o seu problema? Meu Deus, que cara chato Meu Deus, que cara chato Nossa, quanto iron, velho Ai, que cara insuportável Ah, não Coloquei no lugar errado, velho Mas ok O pior é que ele vai ficar Full iron de tudo De tudo mesmo Vai pro meio Vai lá, vai correr E vai vir aqui Vai voltar e vai pegar de novo Exatamente Nossa, mano Que cara chato Ô, Pibi Quebra o nosso ovo Quebra Vamos matar ele Quebra Dane-se a partida, mano Eu só quero que esse cara se feche Eu só quero que esse cara se feche Exatamente Mano, ai, que cara irritante, velho Vamos todo mundo sair da partida Tá ligado Vamos todo mundo sair da partida Ver os caras ferrar Coelho, você tem quantos dinhamos? Um pack Um pack? É Me dropa, vai Que boa Galera, nosso bagulho tá OP Vem cá, Bibi Vamos comprar maçã Ah, velho Sai daí Nosso ovo tá OP Ó, tem um caribre aqui Tá mesmo? Tem Mano, tá muito protegido nosso ovo Eu tenho maçã do capiroto, Bibi Não, mas não usa pra... Mano, eu quase morri aqui E o cara ajudou? Não, saiu correndo Pega maçã do capiroto, Bibi Caraca, eu não tenho nem full iron, velho Eu preciso de uma espada, na verdade Preciso de uma espada Faz uma espada pra mim De quê? De Dilmas Dilmas? Preciso de mais 11 Dilmas, então Beleza Boa Mais dois Mais dois Beleza Mais um fechou Ok Mais três obsidians, galera Meu Tá muito OP, juro A gente tá muito OP Ah, não, vem Não tá OP, não Porque tem um idiota no time É o pato? Ah, nossa Brincadeira, galera Não, é outro Também vou tacar a espada de Dilma no Void aqui Ai, eu toquei sem querer Tá vindo full iron aqui Tá vindo full iron Cadê? Você tá falando sério? Tá vindo full iron Ai, meu Deus Ele tem arco Ai, socorro, socorro Ele tem mesmo? Tem arco Tem, eu não quero morrer, não Ele vai morrer, velho Nossa, o carinho não achou Não, não, vem aqui pra dentro, mano Vem aqui pra dentro Que se ele chegar aqui na ilha Ele vai ser Vai ser morto A coelha já morreu Eu não tinha nada mesmo Mano, coelha Você quer apanhar? Eu tava com cinco dimas no inventário Só de bom Caraca, coelha Você quer apanhar, né, velho Calma Mano, eu vou começar a fazer minhas coisas agora, galera Preciso de ajuda Vocês me ajudam? Ah, o que que ele tá fazendo? Olha lá Preciso comprar um arco Preciso de mais dez dimas Voltando Opa, errou, hein Errou, hein, vesgão Calma Tá, é com cinco dimas que faz um bagulho, né O que? Não sei Uma parte de iron, é É Porra Nossa, a coelha tomou uma na fuça agora, mano Caraca, fiz minha calça Preciso de mais quatro dimas Vou tomar um também Mano, o que que esse cara tá fazendo aqui Pegando nossos dimas? Vocês tão deixando? Ai, caraca Voltou 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 Gente, eu preciso de mais três dimas Pra fazer o meu full dimas completo Full dimas? Full dimas, beleza Full iron, completo Não, mais dois, mais dois Não, não, tá indo pra ele, velho Mano, acho que ele tem o hack de pegar o diamante, juro Que eu tô em cima Ele tá do lado e tá pegando Caraca, filho da mãe Eu devinei de novo Pronto, eu vou fazer agora meu Minha Minha bota Pronto, GG Galera Preciso de uma espada Se eu não tiver espada vai ser meio ruim Calma Você tem a minha? Não, 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 não Calma Eu vou pegar os ouros que tão lá em cima E agora eu vou completar o nosso caixote E aí vai ser GG Pronto, mais três dimas Mais três, mais três obsidians no caso Vamos lá Mais três obsidians, mano Tão imitando Calma Nossa, que GG, que GG, que GG Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ok Mano, eu completei o caixote, velho Vocês tem noção disso? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer Mano O pato Não chora, na moral, coelho O pato Eu não quero morrer de flechada, não Você quer uma porta pra você colocar na sua casa também? Eu quero Então, eu vou fazer a ponte lá pro planeta, posso? Pode Calma, ok Vou começar a fazer assim agora Gente, preciso só de uma espada Uma espada Toma aqui, Vivi, tem... Eu tenho Iron... Eu tenho Dima aqui Boa, boa Agora a gente tá ao pé, na moral Agora a gente tá ao pé Ah, não O que foi? Nossa, que carinha pegou Eu dropei pra você Toma aqui, ô gorda Ela não pega, ela passa direto Boa, obrigada Sai, sai Sai, mano São doze... São doze dimas pra fazer a espada? Aham, acho que sim Tá, vou fazer uma espada então GG, galera Fiz uma espada Agora eu vou pegar o resto dos outros que estão lá em cima E aí vou só completar o cachote, cara Falta um pouquinho Ah, meu Deus Vamos lá Falta dois Mais um Boa, GG Mais três dimas, galera Meu Deus Não dá pra pegar o diamante Ah, eu vou chorar Olha o que ele manda Meu Deus Caraca Ok Só observando esses papos no chat É, só observando Vamos lá Calma, ok Tá, galera Fiz aqui Vou completar nosso cachote Porque o bagulho é vida louca aqui, tá ligado? Meu Deus Tá Galera, eu vou fazer um arco pra mim A gente só vê quanto que é Ah, é com o Dima, tá Legal é com o Dima e o cara tá lá roubando, né? É Vamos lá pro meio Pegar o Dima que tá lá no meio Na real mesmo? Não dá, mano O cara tampou até a nossa saída aqui Eu vou lá pro meio, galera Vou ser louca Vou ser louca mesmo Vou ser louca mesmo Tô no meio Cheguei no meio Se alguém quiser me acompanhar nessa jornada, pode vir Vou só comprar um arco Acho que os cara viu É, os cara viu Eu vim no ar Ah, não acredito Vou pegar tudo Vou fazer a limpa aqui no meio E agora eu vou fazer lá em cima Lá em cima, lá em cima, lá em cima Vem Dimas Ah, não tinha nada de Dima, mano Tá no nível 2 ainda Deixa eu ver quanto que é pro par Eu acho melhor é destruir aquela ponte Putz, que lixo, velho Que lixo Ô, Bibi A ilha dos caras não tem ninguém protegendo, mano Não mesmo? Não De que cara? Vamos começar a atacar? Do vermelho Vamos começar a atacar? Os caras tão peladinhos Vamos lá, A gente Vamos fazer estratégia A gente tem maçã do capiroto Vamos eu e você, Bibi Vai você e a Bibi por aí Eu vou ficar distraindo eles aqui no planeta Vai, vem, Bibi Vem, Bibi Vai lá Calma Vai pro meio Não tem ninguém lá protegendo Pera, eu vou voltar pra nossa ilha Porque eu preciso de pegar uma coisa só Tá Preciso terminar de... Só terminar daquela terminadinha do cachote Calma Vamos lá Pronto, pronto Já pega esses dimas que tão aqui Peguei mais dimas agora do que os que eu fui lá pegar lá no meio Vamos lá Calma 20, tá Dá pra fazer mais dois blocos de obsidian E aí, mano A gente é GG, tá ligado? Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente... Pois eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada Sabe o que você podia fazer, Bibi? Pegar duas obsidian E se trancar lá na ilha dele Quando você for destruir Você tem picareta? É verdade Ah, eu vou fazer picareta agora Meu Deus Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu não compro, eu tenho Eu comprei duas Tá, mas você pegou aquela com eficiência 3? Eu peguei a mais OP, é Boa Caraca, então dá uma Então vai vocês dois lá Dá uma aqui, Pato Vai pelo meio Quando você estiver indo Aí eu vou por aqui Pera, pera Deixa eu só pegar mais um pouco de ouro Pra pegar aquelas maçãzinhas lá Calma Gente, eu tô com 20 irons Coelhas, 20 dimas Você fica com ele aqui Porque eu não quero deixar no baú Porque, né A gente tem um cara que não é do nosso time Faz um baú escondido Porque eu acho que eu vou morrer Não tem como fazer baú escondido É uma missão suicida Coloca um baú aqui em cima Dá um baú pra mim Pera aí Ah, 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 ah Ah, não tem mais ouro Pra fazer o baú Das dimas Aqui, ó Mano, faz full iron Não, porque eu vou morrer Faz full iron, coelha Vem, Bibi Cadê? Cadê você? Eu faço pra deixar depois Cadê você, Pato? No meio, no meio No meio? Esperando Já quebrando Vamos quebrar do vermelho Vem cá, Pato Então, exatamente Vem cá, vem cá Vai pelo meio Vai pelo meio, vocês Ah, sim Eles estão lá em cima Protegindo lá em cima só Tá, então beleza Vamos ir, então Vamos ir, então Você tem... Ah, preciso da picareta Agora tem full iron lá Pega a picareta Vamos esperar um pouco Dropei aqui atrás Tá, beleza Vamos lá Ih, eu preciso de comida Eu preciso de comida Eu preciso de comida Antes de tudo Boa, Bibi Olha os caras tacando coisa aqui na gente Eles acham que é quem? Tá, vamos voltar Que eu vou comprar um arco Vamos, eu também Vou comprar um arco E pegar comida também Cuidado, eles estão com arco Eles estão com arco Eu tô ligado, eu tô ligado Ô, retardado A nossa equipe É muito burro mesmo O cara não sabe acertar arco Aí fica osso Calma, calma, calma Calma, cheguei Cheguei sem ser acertada Nossa, me tem Vamos lá Ainda peguei quatro flechas do cara Vamos lá Deixa eu pegar a comidinha O cara comprou a maçã do capiroto E tá comendo na nossa ilha, mano Sério? O quê? Você tá falando sério? Meu Deus, como o cara é inteligente, velho Meu Deus, eu vou me matar de tão inteligente que ele é Ah, mano, pelo amor de Deus Ele tá indo pro meio Ele tá indo pro meio? Ai, Deus, galera Quero que ele moa Vai, é nossa hora de pegar as coisas aqui Olha, mano De pegar o Gima Você não tá entendendo o medo dele Aqui na ponte, nossa Tem um bloco ali Ele foi devagarinho até o bloco Deu um pulinho e continuou indo Coeia Deixa eu pegar um pouquinho pra pegar o... Tá Aqui, beleza Tá, eu tenho mais de um pack de flechas já Boa, eu preciso fazer meu trequinho agora Ô, coelha Pega isso aqui pra você Que eu não preciso Meu arco e flecha Vamos lá Caraca, eu vou me matar Tá boa, galera Vou me matar agora, tá ligado, mano? Coelha Faz seu fuero, mano Você tem que proteger nossa ilha Se você morrer pro cara que vim de primeira Ferrou Tô, pega aí Que boa É, tá vindo, carinha Da nossa ilha Tá, beleza Eu vou lá em cima pegar o resto de tem de ouro Pra eu só fazer o resto em flecha Tá ligado Vamos lá Opa, lelê Já tem um monte de ouro aqui pra fazer flecha Beleza, agora é GG Vamos lá Olá Uela Ok, flechinha Flechinha é bom Nossa, esse cara é muito burma Não sabe nem acertar flecha Boa Tem um pack e pouquinho Vamos então Bora Vamos então Deixa só Eu vou fazer meu flyer Mas eu vou deixar ele escondido Você quer ir por cima ou quer ir por baixo mesmo? Vai por baixo Vocês eu vou por cima aqui Não, você tem que ficar na ilha protegendo Alguém tem que ficar na ilha Esse cara aqui é inteligente demais pra ficar sozinho É Não, mas eu vou ficar olhando de lá de cima Tá, beleza Porque aí eles vão ficar olhando pra mim Aí eles não vão ver que vocês estão indo Tá, mas eles são os dois na ponte Vamos pro meio Vamos pro meio Rápido, cuidado, mano Pelo amor de Deus Eu vou esconder o baú aqui atrás Pronto, cheguei, cheguei Beleza, GG Ó, tem um cara aqui, Pato Já vou matar ele Olha, ele é do verde Caraca Toma Ah, quase que eu acertei Dá da flecha, Bibi Sim, sim, sim Cuidado Cuidado Calma Vem cá A gente vai pro verde O amarelo tá totalmente distraído Só que o amarelo tá bem protegido É? Ah, não sei Quer ir neles? Vai no vermelho Eu tô indo no vermelho É que o vermelho eles estão Tinha um arco e flecha Não vai dar pra gente passar na ponte Eles vão ficar atirando Coloca a bloca na sua frente Fica olhando, Pato Fica olhando Onde que você tá? Tô fazendo a ponte Pra onde? Pra ir pro verde Tá Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Eu me perdi de você, Bibi Eu juro Ah, não Eu tô aqui, eu tô aqui no verde Tô aqui no verde Vou matar eles Vou matar eles Quique, 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 quique Pronto, pronto, pronto Tô matando, tô matando, tô matando Combo, combo Boa Meu Deus, olha esse moleque Olha esse moleque Alguém se prende na obsidian Alguém se prende na obsidian deles? Caraca, caraca Tô chegando, Bibi Vou quebrar já as coisas aqui Sai, moleque Ó, 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 ó Spawn dele Não, 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 não É aqui Ele ativou aqui Caraca, velho Que filho da... Uh, o fuero aqui Fuero aqui, velho Eles tão... Capiroto, capiroto Ah, não, não, não Morri com tudo, velho Eu comi a maçã do capiroto Eu comi a maçã do capiroto Ah, não acredito, mano Eu abri o baú Derrubei Não, não, derrubei O cara não cai Nossa, que raiva, velho Que raiva que eu tô agora E sabe quem não vai conseguir fazer o fuero Porque o cara tá aqui? Ô, Bibi Só, Bibi Ele tá fazendo 300 300 maçã do capiroto Não vai dar dima pra ninguém Filho da mãe Ah, morri Não acredito Morreu nada Morri sim Você matou Eu matei um, mas morri agora Ai, caraca, velho Agora ferrou Porque esse cara não vai deixar a gente pegar nada Ferrou muito Não tem como pegar coisa Coelha, você tem algum dima? Tenho Boa! Aqueles que eu te dei? Eu peguei aqui Aham Tem um cara Tem um cara atrás de você Vem logo Vem logo, Coelha Vem logo Eu tô aqui Caraca, vem Dá um dima rápido Só vai aqui em cima Dá um dima rápido Calma Calma, cara Joga aqui embaixo Joga aqui embaixo Joga aqui embaixo, dima Rápido Peraí, não é o dima É o coisa aqui Tá escondido o baú Olha isso, mano O cara tá aqui brincando Ele fica tipo virando a bunda pra mim E dançando Olha aí, ó Mano Ele tá tipo cagando pra gente Os caras tão vindo Por isso que eu tô falando Toma aqui, bebê Não tem como Joga, joga, joga Caraca, você já fez tudo Eu vou fazer um pra mim Boa, Coelha Só volta o peitoral Boa Boa, GG Caraca, boa O que eles tão fazendo? Os caras tão vindo Gente, alguém com arque flecha Arque flecha Não, eu perdi tudo Caraca Ele pegou flecha Tá muito forte Meu Deus, eu morri, velho Caraca Eu preciso comprar pelo menos uma espada Pera, eu comprei uma espada Mano, pelo amor de Deus Não pode ser nosso fim, galera Chegou um cara Chegou, ele chegou Chegou, ele chegou Nossa, eu vou matar a mão mesmo Só pra ele cair Aí, um morreu Que, 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 que Ele vai tomar capiroto Tomei capiroto Matei Matei antes de tomar capiroto Boa, boa, boa Gente, vamos pra lá agora Eles tão sem nada Mas a gente também Só tem os dois do time Tá, pato Ah, é, né Só tem eles dois no vermelho Alguém faz uma picareta aí de Dima Tem, tem bastante iron aqui, mano Vou fazer pelo menos uns bagulhos Faz uma picareta de Dima Fiz, fiz, fiz Deixa eu pegar a Dima Pra fazer só uma picareta, Bibi Fiz a picareta Fiz a picareta Bora lá, então Deixa eu pegar só a armadura de couro aqui Faz, vamos, vamos, galera Vamos, vamos por aqui mesmo Nossa hora, vamos, vamos Os caras tão totalmente sem nada Vamos que é nossa hora Vamos que é nossa hora Meu Deus, galera Você já fez a picareta, né Que tem, você já fez a picareta É a mais OP Beleza, vou parar Eu acho que a gente tem A gente vai precisar de bloco Vocês tão indo por cima? É Vocês tem bloco? Tá, deixa eu comprar bloco Eu tenho ainda Tá Agora eu tenho Vem logo Tá, dois packs Tá, o bom, mano É que eles não tem nem arco Pra destacar na gente, tá ligado? Onde eu subo aí, mano? Vem vindo, vem vindo Vem Não dá pra quebrar Não dá pra quebrar Por cima aí Vem logo Eu não sei onde que vai Ah, o ovo dele já foi Meu Deus O ovo do vermelho? Aí, Jeff E já mataram todo mundo Tá, vaza Vaza o do vermelho Mas em cima do planeta tem diamante também É... Tá, tá, calma Caraca, galera Vamos, vamos, vamos que vamos O cara do nosso time sumiu Sim Coelha Só tem nós Boa Ele morreu? Caraca Agora a gente ganha essa bagaça Na moral Agora a gente ganha Já tem meia hora o vídeo Mas é nóis Caraca Boa sorte pra editar Boa sorte pra mim Não, boa sorte pra upar Enderizar E tal É, renderiza pelo Premiere Que é rápido Sim, vamos lá Os outros já começam a conversar Sobre Premiere no meio do vídeo Não, mas Quanto que demora Uns 15 minutos? Mas e um vídeo de meia hora? Demora quanto mais ou menos? Ah, depende do efeito, né Depende, depende do efeito Depende da saturação do vídeo Meu Deus, gente Eu vou colocar mais coisa Pra proteger o nosso bagulho Juro Depende se tem a coelha e tal Porque senão fica pesado É, exatamente Nossa, que piadinha bosta Eu achei bem engraçado Pra falar a verdade Eu achei bem engraçado mesmo É porque combina com você, né Não, não É porque eu achei bem hilário mesmo Fez sentido a piada Tá bom, tá bom Vamos lá Caraca, galera Mano, agora a gente ganha essa bagaça Tá ligado? O cara ficou tão puto Que ele saiu É a terceira vez que ele morre Ainda bem, mano Meu Deus Ainda bem mesmo Sim Pronto, vou fazer mais 3 obsidians Aí é GG Aí não tem como, não Aí, mano Pra os caras poderem quebrar Eles vão ter que fazer muito esforço Pronto 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 Tá, bora Ô Ô Eu preciso de gold agora, mano Ok, caraca, mano Tá muito protegido o nosso bagulho Olha Tem umas 30 camadas Caraca, boa Ai, que tenso Calma Não tem como ir por baixo, né, mano? Nem tem Nem tem como Se ele for por baixo Aí ele caga com tudo O dono se tratando O amarelo nem tem ponte É Gente, agora a gente pode usar o baú Então se alguém tiver tipo ouro Ou diamante a mais Pode botar no baú Agora, mano Agora é a gente, tá ligado? Agora é time mesmo Vamos lá Tá, vou fazer o seguinte Lagou Mano Mano Mano, a gente tá exatamente igual aos outros times Então agora é pura Pura Boa Isso mesmo É isso aí Nossa, eu fiz de novo Eu fiz a mesma merda de novo Pronto Só falta mais um Pronto Vou fazer mais 3 obsidian, galera Mano É proteção total Nossa, eu sou muito inteligente, mano Eu compro 100 vezes a mesma coisa Ah É o poder de ser burro, né? É o poder da sua boca Nossa Nossa Já toma essa cantada em play no vídeo Caraca Conta sem palavras Parou Parou, parou Parou Ela é doer Ah, nossa Calma Calma, beleza Eu vou Ai, meu Deus Eu não posso build aqui É o máximo que eu posso fazer Tá, calma Ok Mano, ficou muito protegido Nosso bagulho Na moral, tem 3 camadas de obsidian 3 camadas Então agora Vou começar a mitar isso aqui Mano Só preciso de uma picareta Mano, vou colocar até uma camada de De areia, tá ligado? Por que que eu não posso construir aqui, velho? Pelo amor Posso construir tudo se eu quiser, tá ligado? Mentira Eu que mando nesse jogo Oh, a gente tem que fazer uma capiroto Sim, sim Pelo menos pra cada um Sim, sim É, mas isso aí é um pack de diamante demora, né, amiga? Calma Galera, agora A gente vai A gente vai fazer uma loucura O que? A gente vai atacar todo mundo junto Sabe por quê? Peraí, vamos fazer uma capirota pelo menos Sim, sim, óbvio Porque tá dando muito conta Olha o nosso ovo, velho Eu vou subir lá Lá no negócio Lá, que lá tem Tem mais coisa Mais diamante Tá, eu acho que eu tô bem armado Tá, galera Eu vou na outra ilha dos caras lá também Preciso fazer meu fulgima Preciso fazer meu fulgima Fulgima, boa Tá certo Fuíram Fuíram Ah, eu esqueci de bloco Que merda Ô, droga Esse vídeo vai ficar com uma hora Juro Esse vídeo vai ficar com uma hora Eu vou cortando tudo Vai, vou cortando Pega Ok Vamos lá Obrigado, Tima Atenção Atenção Calma Ai, quase que me Morre É isso, galera Eu vou pegando os Gimas, tá? Agora eu preciso pegar os Gimas Porque eu não tenho nem full iron Vocês deixam pegar os Gimas? Eu tô indo pegar mais Gimas aqui Boa Pronto, vou ficar aqui Quando eu pegar 25 Gimas eu saio daqui Porque eu preciso de mais um pouquinho Cara, já tá totalmente upado Já tá totalmente upado, velho Tem nem mais o que fazer É muito lento, mano São tipo 10 a cada 25 segundos É? Uhum Caraca, que tenso, velho Tá Falta mais 3 Gimas Aí eu já faço tudo, cara Olha, os caras tão se matando Os caras tão se matando Tão, mas tem ovo, né? Pronto É, eles tem ovo e renasce Só que pelo menos eles vão perder no... O full iron E também a paciência, né? Eu tô perdendo a paciência também Vamos lá Aqui Caraca, dá pra fazer assim? O amarelo quebrou a ponte deles Ô, coelha Você tá indo doidona mesmo? Não, é que é a ilha do vermelho Não tem ninguém aqui Ah, nossa Eu pensei que fosse você Eu tava seguindo o cara Caraca, eu já tô full iron, velho O que eu tô fazendo? Faz pra mim Eu não tenho capacete, bota Caraca, eu deixei um full iron ali no bão Então, galera Tá, eu já vou lá Tem um full iron extra ali Pra quem quiser E um full cor também Se você precisa Quem que tá aí na nossa ilha? Tem um cara na nossa ilha Caraca, mano Eu vou morrer Tem todos os bagulhos aqui Você matou ele? Caraca, o cara aqui, velho É o cara aqui Ele acha que é quem, mano? Na real Na real Tá achando que é quem, querido? Nossa, aham O cara tá achando que pode, né? Mais um, boa Agora eu vou fazer O quê? Eu vou fazer outra espada Porque eu quero deixar Um bagulho pronto ali Caso a gente morra Pronto Deixei um set pronto ali, galera Boa Pato, não usa ele Não usa ele Pega Vamos pegar outro set pra você Não, eu já tenho aqui, relaxa Mano, olha isso Tá bonitinho o nosso bagulho Eu já tenho dima suficiente Pra fazer a nossa piruta Pato, deixa o capacete e a bota lá no baú também O capacete e a bota Isso Pronto Deixa a botinha lá Isso, pra ficar bem bonito Deixa a botinha Aqui Ó, ó Ó, que bonito Que coisa aqui, velho Boa, galera Mas eu sou novo Boa, galera Que piada, mano Hã? Eu não entendi Eu também não Olha esse baú aqui, velho Ai, mas eu sou novo Nossa, mano É que é Mano, che... Eu continuo sem entender Eu falei Olha esse baú aqui, velho Velho Ah, entendi Velho Que merda Entendeu? Velho, oposto de novo Não, não Ela não sabe isso ainda Ela não aprendeu Cara, faz 40 minutos que a gente está jogando essa partida Né, mano? 40 minutos, cara Bora Vocês acham justos? Vamos, bebê Ai, caí sozinha Obrigado Se levanta Alguém precisa... Nossa, que bosta Alguém precisa de alguma coisa Eu preciso de uma Um abraço Ah... Tá carente 44? Ah, mano Já fechou, então Não quero nem falar nada Eu vou ir pro meio sem nada Só pra pegar as coisas lá Caso eu morrer não dá nada Eu vou deixar meus itens aqui no baú Beleza, beleza Pronto, fiz o mega piroto E agora eu vou fazer Mais um set de iron, velho Porque eu tô sentindo que a gente vai morrer Tá, galera? Eu sinto isso, tá? Tá bom Muito obrigada pela força Estou sentindo uma treta Ó, o amarelo O amarelo tá indo pro meio Mano, dá pra eles abrirem o nosso baú? Mano, quem que bagunçou o baú, velho? A coelha É meus itens Deixa eu já Vou pegar Nossa Boroca Olha a bagunça que ela deixou Ela vai tudo arrumadinho Mano, você sabe que eu tenho toque com ele Pelo amor de Deus, mano Mas é rápido É rápido Eu só vou pegar o Gima e ir embora Ai, ai, ai Ai, ai, a coelha Não vou, não Ah, não vai Caraca, velho Que raiva da coelha Tá, calma Ai, meu Deus Não, eu buguei no bloco Socorro, galera Tá vindo carinha Tá vindo carinha mesmo? A gente é verde? A gente não é verde, né? A gente é o azul Ai, merda Então eu morri Ah, meu Deus, coelha Ah, eu só consegui pegar 3 Gima E morreu ainda Ué, 3 Gima vai fazer diferença? Vai, mano Tá Calma É... Para de bagunçar, coelha Se você bagunçar, agora dá na tua cara Tá bom, senhora Desculpa Vai, Pato Ah... Vou comprar um cap Beleza, boa Eita, o azul, o amarelo já era Vamos logo Mano, eu vou atacar agora, sério Vou atacar porque pelo menos o azul a gente tem que desfazer, né, galera? Vamos, vamos, vamos A gente tem que fazer pelo menos um capiroto Não, pelo menos o verde a gente tem que ganhar, né? Ai, quase que eu caio no voo de sozinho Jumento Vamos, então vamos, mano Os caras estão treta Ó, os caras estão tretaando lá no meio A gente vai pegar eles com pouca vida Passa reto, não Passa reto Não, não Passa reto, vai pro verde Vai pro verde Cadê o verde? O verde é reto aqui, é reto Tá na frente Boa, boa, boa Ai, meu Deus Tô indo Só vai, coelha, só vai Não, não, não Ah, não, velho Vai, vai, coelha Vai, vai, só vai Ah, agora eu tô bem Ai, meu Deus, ele renasceu aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Perdi minha capirota E eu não consigo bater nele Porque ele tá com o poder do respawn Proder? Proder do respawn Vai, vai você destruindo aí Tô destruindo, tô destruindo Vem, Bibi Tá destruindo? Vem cá, Bibi Nossa, velho Ele não vai ajudar Você não tem bloco? Sobe em cima disso Não tenho bloco mais Ele não vai ajudar Ah, capirota Chegou de novo Ah, velho, chegou outro Calma Nossa, eu vou correr pra ele Beleza, vazou Tô indo de volta, galera Tô indo de volta pra ele Vem que esse creeper é muito chato Calma, calma Aí, matei ele Eu matei ele O Fawiron Ajuda, coelha Meu Deus Cara, que raiva Nossa, eles não dão tempo De eu quebrar Mano, você tem que comprar bloco Compra bloco e sobe Eu vou comprar bloco Vou comprar bloco Eu não acredito, mano Ah, não, velho Não Preciso de bloco Não, eu preciso Eu preciso de uma picareta Aí, peguei bloco no baú dele Deixa eu fazer picareta Pato Tem coisa lá no baú É só pegar, velho Ah, velho Não, eles vão me derrubar Eu matei Eles vão me matar Eu vou matar Eles vão me matar Eu tô com um coro também Tô indo Cadê, cadê, galera Onde vocês estavam? Vocês estavam no verde? Aqui Pato É, o verde tá ferrado Ah, morri Pega todos esses dimas aqui, velho Pega tudo Puta merda, mano O verde tá sem nada Eu tô indo lá Eu tô indo lá Agora Nesse momento Vai lá, pega pelo menos uma picareta Eu não tenho picareta Esse que é ruim Ah, não, não, não Não, não, não Não, Alzi Não Mano, parei 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 Ah, não Tá de sacanagem, mano Eu acabei de fazer esses itens, velho Acabei de fazer esses itens Você tá de sacanagem com a minha cara Ah, meu Deus O cara tá aí, ó Duas horas Ele vai me matar Mano Quer saber de uma coisa, velho Quer saber de uma coisa, velho Quer saber de uma coisa Que é a missão de suíça Ah, mano Esse cara tá de sacanagem com a minha cara, né, velho Só pode estar de sacanagem com a minha cara Galera, ajuda aqui O cara tá aqui, meu Deus Cuidado, cuidado O cara tá fucuro, mano E quer vir me peitar, mano Tomar no teu corpo Ah, mano Ah, mano Aê Cara chato Pentelho, velho, chato Mano Sou vida louca Vocês sabem que eu sou vida louca, né Mano Não vou fazer mais item também Vou só fazer a picareta e já era Eu também, mano Tô indo liso Tô indo sem item nenhum Só vou fazer a picareta Pronto Peguei 10 Vou fazer a picareta, sério Só a picareta e tô indo Ah, a picareta vem aqui de novo Eu não tenho picareta Eu não tenho nada Mano, o cara tá vindo fucuro, mano Ah, mano Isso tá de sacanagem, né, cara E pior que eles podem voltar assim o tempo todo É? É, então vindo outro já Ah, mano Olha esse moleque, velho Olha esse moleque, velho Vem, vem matar aqui, galera Vem matar esse lixão aqui Pronto Morre Boró Deu um tapa Ah, coelha Você morreu pra ele, velho É porque eu tô sem... Eu fucuro e não tenho espada Tá, mano Tô indo Agora eu tô indo, amor Eu só preciso de uma picareta, velho Moral, alguém faz arco Por favor, arco Eu tenho, eu tenho Vai salvar arco É a gente contra azul, né, velho A gente contra azul Tô indo lá Contra o verde Só tem um do verde É, contra o verde A gente é azul, velho Só tem um cara do verde Nossa, só tem um do verde É mesmo Os caras desistiram já? Aham Sai, sai, amigo Ah, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Você não vai... Você tá de sacanagem, né, velho Você tá de sacanagem Me ajuda aqui, gente Vai, Pato, vamos, vamos Só vamos, velho Só vamos Olha o cara aí fazendo as coisas lá O cara tá fazendo mais flecha Tá fazendo mais flecha Calma Tô vazando, tô vazando Ah, não acredito que ele me acertou, mano Não, não, não Me ajuda, me ajuda, me ajuda Eu morri Caraca, caraca, caraca Caraca, caraca, caraca Vem, coelha Vem, coelha Meu Deus, matamos Ah, eu tô com um coração, velho Eu tô com um coração, velho Meu Deus, ele me matou Ah, não, não, não Ah, meu Deus, ele vai me matar também Não, não, não Ele tá me matando com Ah, ele tem poção Por isso Pato, Pato Pato Me dá essas coisas, por favor Eu quero só fazer Mano, eu não quero nem saber de nada Agora eu vou fazer o foieiro Vou matar ele agora E vai ser a hora Agora vai ser a hora Ah, ele me matou Quero nem saber, mano Porra, mano Eu não sei o que Ele tem Nossa, ele tem autoclique Sei lá o que ele tem no mouse Deixa eu lá pegar ouro Porque eu preciso só de Só de maçã, velho Vou pegar maçã Eu só quero uma picareta, velho Deixa eu pegar uma picareta Mano, eu vou pegar maçã Diretão Maçã Tem que fazer assim Tem que ir um com o arco Só um com a picareta E o outro vai Mano, o bagulho é maçã Maçã dourada Espada de dima E coisa de couro E picareta Só, o resto Dane-se É Juro Eu vou pegar a picareta Calma Pronto, já peguei a picareta Só falta pegar minha espada de dima agora Que eu vou fazer agora rapidão E aí já era, mano Meu, que raiva desse cara Na moral Ele tá conseguindo sozinho Ganhar contra a gente Você tá de sacanagem, né? Calma Aquele kit de poção Mano, eu tô muito tensa Por isso que é difícil de matar ele É, ele tem kit Calma Pronto Pronto, pronto, pronto Vamos ganhar, galera Eu gosto de ter bloco dessa vez Porque daí eu subo em cima do negócio Enquanto vocês estão matando ele Boa Vamos, tô pronta Só vou fazer um bagulhinho de couro pra mim Só de couro mesmo Só pra, né? Tem coisa no baú aí Vem de couro Vem coisa de couro Tem ouro no baú? Não, tem só a hora Saúde Amém Aí, boa Beleza Mano, eu vou fazer meu bagulho de couro E espada de maçã que já era Vamos lá Beleza, bora O ruim, galera, é que ele tá sozinho Você tem picareta? Ô, coelha, você tá com a picareta? Tô, tô Então bora Bora, vem cá Pera, pera Deixa eu ir junto com vocês Ele tá full iron Quer dizer, full couro Com uma espada de dima Eu também Eu também Só que eu tô com maçã e comida e é nóis Vamos lá Vem cá, vamos Vamos, gente, tô indo Olha o arco dele É, ele com certeza tem arco Mano, agora vai, na moral Agora vai Não vai, ele vai Ai, meu Deus Cadê esse cara? Não, coelha, coelha Calma Gente, calma, calma Calma Destrai ele Morri Ah, ele me tá com flecha Não acreditou Pelo amor de Deus Cara chato, véi Gente, gente, só vem Só vem, na moral Eu vou quitar dessa vida, mano Mano, pega bloco Só bloco, véi Só bloco Na moral, só bloco Alguém me mata Não é possível que esse cara tá com um simples arco, mano Se a gente pegar Mano, só faz arco, por favor Só faz arco Só arco, só isso Só arco, véi Não sei mais nada, não Só arco Você tá na ilha dele? Não, só Eu tô aqui no meio Pegando o Dima Faz arco aí, pato Cara chato Nossa, mano, a flechada dele foi bem na minha cabeça Quer dizer, vou lá pro Pra ilha dele Nossa, ele tá com o Iron agora Tá com o Iron? Aham Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Gente Mano, a gente vai ter que matar ele no arco Só o arco, véi Só o arco já tá bom Ah, já peguei um arco Boa Vem, 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 vem Só vem, mano Só vem, na moral, pato Tô indo, pera Só pegar a flecha aqui, rapidão Ah, mano Pelo amor de Deus Vou deixar esse Dima aqui E se vocês ficarem indo pra ilha dele direto E eu for pela ilha do vermelho, na ilha dele Acho que ele não vai ver, vai Mano, eu tô indo pela ilha do amarelo Tô indo pela ilha do amarelo Ah, é mesmo, tá ligado Mano, eu preciso de bloco Vai só você, vai só você Eu não consigo, eu preciso de bloco Tô aqui Bloco, boa Boa Vai Vai por aí Nossa Peraí, eu não vou não, porque ele vai tacar flecha em mim Vai você se distraindo pela frente e eu vou pela ilha do amarelo Nossa, aqui no amarelo tem muito Dima Gente, nas ilhas que tinham, tá ligado Tem gerador de Dima Pega e faz seus itens aí Vai por aí Ele tá, ele tá focado em nós aqui Pode parar, deixa eu fazer minhas coisas De Dima Putz, eu deixei uns Dima lá no Lá no, lá no meio Acertei Pronto, agora é minha hora Vai, Bibi, vai, Bibi Agora é minha hora Acertei, o cara é muito bom Não, não Meu Deus Eu tô viva Eu tô viva Meu Deus Mano, na moral Eu juro que Nossa, eu nunca mais jogava esse jogo na minha vida Juro Nossa, eu já Mano, eu já tinha jogado o mouse pra longe Já tinha jogado Peguei aqui Opa, não, eu tô viva ainda Quando a vida te dá Quando a vida te dá outra chance Ó, o cara ali Ele tá pegando Dima Não tá nem me vendo Tá nem me vendo Tá nem me vendo, galera Vai Vai indo, relaxa Ele não tá me vendo Eu sei, a gente tá distraindo ele aqui Boa, boa, galera Mano, ele é muito burro, né, velho Ele é muito burro Vai Ele não viu ainda, cara Como? Caraca, ele não me viu ainda Ele não faz nem ideia que eu tô vindo aqui Você tem comida, coelha? Não Tem bloco? Tem Me dá um pouquinho Eu consegui fazer um capacete e um peitoral de Dima, galera Ele não tá me vendo, velho Não tô acreditando nisso Não, Pato, o que vai adiantar? A gente só não vai morrer Mas ele vai matar nós Gente, gente Vê se ele tá me vendo Eu vou só ficar aqui Não, ele tá dentro do negócio sem fazer nada Só não olha pra ela, tá, Pato? Uhum Eu vou olhar só pra você Uhum Nossa, velho Calma Negra atira pra todo lado, mano Vai Acontei, trouxa, tenho Vocês estão Vocês estão Eu tô vendo você, Bibi Vai Nossa Tô chegando por trás Tô chegando por trás Tô chegando por trás Calma Calma Calma, calma, calma Nossa, ela vai levar dano de queda Ele vai ver Não, não Eu já, já, já tô aqui Vem cá para em cima do bloco dele lá e se protege Do ovo dele e se protege É, fica em cima do negócio Olha, ele não tá vendo Ele não tá vendo Boa, Bibi Vai, Bibi Vai em cima do negócio Vai, Bibi Vai, Bibi Fica no chiste Ah, ele nem tá vendo Eu tô quebrando, tô quebrando Nossa, mano Ele tá ali, traidão, mano Nossa, que inteligente, mano Ele colocou esse bloco aqui pra fazer barulho de vidro E ele sabia que eu tô aqui, tá ligado Vou quebrar Mas ele não viu Ele não tá vendo, já tô dentro do bagulho Ele vai ver agora Vamos, vamos Não, ele não viu ainda Puta merda, como Como o cara não viu Caraca, calma Não, Bato, não, Bato Fica Volta Volta Volta, Fássio Não, não Sai, 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 sai Nossa, que filho da mãe, mano Eu quebrei muita obsidian dele Muita Volta, merda Morri Puta merda, velho Calma Calma, galera É só voltar agora Faz o mesmo esquema Faz o mesmo esquema Faz o mesmo esquema Deixa eu ir pegar a comida que eu tô morrendo Tem um Zé de Dima aqui? Não tem nada Putz, que droga, velho Tá Coelha É só a picareta, Bibi Meu Deus Coelha, me dá comida Uma hora de vídeo, cara Dá pra dividir em quatro isso daqui Não é, mano? Meu Deus Calma Ah, ele tá vindo Ele tá vindo? Ele tá vindo Se ele tiver vindo, ferrou Ele tá vindo, ele tá vindo Gente, eu preciso de um Dima Fazer espada Um Dima Como é que, Bibi? Fica de olho Fica de olho Pega, pega Dropei Vai, ele tá tentando acertar Na flecha Boa Caraca, você drogou um monte de Dima Boa Fazer espada Ele é muito ruim Uh, espada Não ia dar apelido ainda Ah, mano Que bosta Não dá pra botar bloco Nossa, Pato Você é muito burro Você devia ter ficado lá Espada No meio Ele não ia ter Se você tava aqui Picareta agora E agora Só Tá, galera Eu vou fazer o mesmo esquema, mano Eu vou fazer o mesmo esquema Na moral Nossa, por que vocês não distraíram ele, velho? Eu já tava levando tudo, mano Caraca, calma Eu vou fazer só uma picareta E uma espada aqui também Por que que não tá indo? Lagou? Lagou Boa Lagou, tá lagadão Fiz maçã dourada Agora eu vou fazer comida Acho que Ah Só lagou só pra mim Ah, ele tá vindo Bibi Ele tá vindo Sai, sai, Pato Sai, Pato Eu tô travado Esse cara acha que é quem, mano Esse cara acha que é quem, na moral Ah, na moral Ele vai matar, ele vai matar Vai, vai, coelha Eu tô com meio coração Ai, Jeff Vamos, Bibi Matou, boa Boa Agora é a hora Agora é a hora Prepara Mano, ele não tem arco Não tem nada Agora é a hora, na moral Agora é a hora, mano Eu fiz a minha Você tem picareta? Você tem picareta? Eu tô com picareta Tô picareta Você tá picando Você tá com a picareta Nossa, cala a boca, Pato Não Nossa Nossa Vai, vai tacando flecha Vai tacando flecha Ele tá chegando com ele Matou Boa Fica matando ele Fica matando ele enquanto eu quebro Fica matando ele enquanto eu quebro Tem invencibilidade Frito da mãe Se prende Se prende Caraca, não dá pra matar ele, véi Meu Deus Eu não tenho bloco Ai, pronto Não dá pra me prender você Meu Deus Como ele pegou picareta? Mano, pelo amor de Deus Mano, alguém quebra aqui, por favor Faz bloco, rapidão Boa Aí, pronto Ah, não Nossa Quase que ele me derrubou Já era, cara Já era, cara Calma GG, calma Calma Pega as coisas do baú dele Ai, meu Deus Mano, tá bugando Ai, foi Calma Calma, calma Calma, calma Tô quebrando, tô quebrando Cadê esse ovo, véi? Peguei item do baú dele Peguei tudo do baú dele Eu também Meu Deus Ele vai correr Não tem nada no nosso baú, né? Tem Não, relaxa, mano Tá com três níveis de obsidian Não tem como ele matar Vai atrás dele Mano, pelo amor de Deus, mano E me matou Caraca, mano Aí, achei Achei, achei Boa Moleque Moleque Caraca, véi Que raiva desse cara Que raiva desse cara, velho 54 minutos de partida Cês tão entendendo o que que é isso? É mais que um HG, mano Nossa, mano Caraca, velho Que épico Caraca, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like, seu favorito Se inscreve no canal Se inscreve no canal do Pato e da Coelha Que vai estar na descrição Mano, eu não sei como que eu vou fazer Se eu dividi esse vídeo Se eu cortei pra caramba Eu não sei Mas, mano, por favor Deixa o like Porque, velho Deu muito trabalho pra gravar isso aqui Olha minha voz Eu não aguento mais falar, galera Caraca É isso aí Um beijão pra vocês E... Valeu Boa!